Que eu sou estrelinha, que eu sou mimado, que eu não tenho humildade, mas eu, pô, às vezes eu fico triste com os comentários assim, mas às vezes eu acho que a pessoa me vê pela internet assim, eu de brinco e corrente, acha essas coisas de mim, nunca falou comigo, nunca chegou perto de mim pra falar essas coisas, mas em questão a isso eu procuro relevar também, né, porque é uma pessoa que não tem contato comigo e tá falando da boca pra fora o que ela acha, né, mas eu já vi muito isso, que eu sou estrelinha, que eu sou humilde, mas procuro relevar. O Daniel Júnior é o nosso convidado hoje da Mesa Redonda, e aí um abraço pra nossa Nath Fioza, que tá nos auxiliando também, e aí a gente vai fazer a pergunta premiada valendo a camisa, ó, do Cruzeiro do Acesso, aqui ó, e aí daqui a pouco a gente vai falar dos supermercados BH também, muita coisa, Daniel Júnior hoje nos dando alegria de participar com a gente aqui, grande Dani. A pergunta...